O Natal é lindo, é engraçado com o Sion e aqui você compra bem, você se diverte, é bem atendido, que é muito importante, a loja é grande, você pode passar horas escolhendo a vontade. Mais um diferencial que a Natalí dá pra você, estacionamento próprio, estacionamento amplo, mais do que de bom. Gente, localização é bárbara, tem em vários lugares, tem na farinha limpa, ó bom, no final eu dou o endereço pra você, mas fica sabendo que aqui você compra bem, não é Sion? Bom, luzes, eles tem todos os modelos, tem com música, tem sem música, tem as menores a partir de? 4 dólares e 20. 4 dólares e 20, enfeites pra mesa, belíssimos, iluminados, olha que coisa maravilhosa, gente, enfeites pra árvore, você tem todos os tipos, tem os anjos pintados a mal, tem os presentinhos, tem as maçãs, os moranguinhos, presentes lindos você encontra aqui pro Natal, tá? Olha, pra você enfeitar a sua mesa com uma coisa delicada, olha que cestinha maravilhosa que tá essa daqui, gente, vale a pena você vir que eu tenho certeza que você vai amar. O senhor já tá aqui me esperando e a gente vai mostrar as canecas musicais, qualquer uma tá quanto? As canecas musicais, 1.500 cruzeiros, vamos até sexta-feira que vem. 1.500 cruzeiros até sexta-feira toca música de Natal, que delícia. Aqui tem um notebook chinês pro seu filho, você pode escrever assim pra ele, olha, Feliz Natal. E aí você escreve pra ele uma mensagem por dia durante o dezembro inteiro do seu papai ou da sua mamãe, era melhor eu ter escrito mamãe, né? 990 cruzeiros. 990 cruzeiros. Aqui tem as bolas em vidro com neve e tudo, com Papai Noel, com boneco de neve, com vários motivos, quanto? 4.800 cruzeiros. 4.800 cruzeiros, são lindas! Se eu fosse você, eu não perdi a tempo, corria pra cá. Nathalie vai ficar com essa promoção até sábado, domingo tá aberta de 11 da manhã até às 8 da noite, é isso, senhor? É isso mesmo. Brigadeiro Faria Lima. 1.734. 1.734, tem na Doutor César. 149. Alameda dos Inhambiquaras. 1.426. Rua Continental. 72, no San Bernardo de Campo. Telefone. 212-5594, vem, qualquer problema, fala comigo. Fala mesmo, Nathalie, você vai amar.